Voltamos! Ae menina de bichini! Provavelmente esse talvez saia antes mas spoiler! Terminei Zelda! BANANANAN! Usa! similarly powerful depois das coisas do anula Obrigado! Obrigado! Você vovôooó tão rapido? Cê estava vindo a stelle brilhando eu descobri o jeito de Ativá-la Podemos começar com qualquer hora Meninas peitudas Essa O poder mágico dessa coisa Ficou muito mais forte Mas ele é suficiente? Hum É que nem eu pensava Começar não faz bastante Ainda precisamos de mais mana Mas isso não é um problema Mana? E os manos? Nós não tem mana aqui Nós estamos muito prontas Ah, você está certa Mas você não quer Bicho Ah não, mas Ah não, mas Mas você quer Não quer ter uma pausa antes? Podemos começar agora Mas você não deve Empurrar as coisas Se você estiver cansado Eu sei que você quer Mas se você estiver com medo Eu posso ir no seu lugar Eu devia ser as pessoas Ah, quem está tomando conta Não, eu não estou com medo Que nem eu disse Miru quer me ver também Não, não, peraí Se a coelhinha é de maiô Você também tem que ficar de maiô Pode pôr o maiô aí Não, é biquininho Não Não, a outra Por que o meu é muito mais revelador Que o seu? É uma fada lá Sim Sim Mas já não tínhamos dito isso Que faríamos isso Que expressões sérias Eu espero que não Que expressões sérias Acho que não tem como parar vocês Então Por favor se preparem bastante Porque vai ter um chave A Ribo parece que não tem peitos Parece de homem É um homem É um homem na verdade Sem bully Só porque ela Então garota que não tem peito é homem Não, mas olha Não parece de homem É então É que parece que é meio musculoso Cadê? Não tem nem um centímetro Assim Pim Por favor, Super Paribas, a gente descanse se vocês estiverem cansado. Vocês estão inteiramente preparados? Sim! Depois de Cuphead a gente está super preparado. Certo, então vamos começar. Mas primeiro algumas coisinhas. Eu decifrei as escrituras na Stanley. Na verdade é bem fácil de ativar. Nós podemos ser um pouco mais preparados. Ela eu sei que é mulher. Porque é assim, né? Eu não sei onde você vai... Assim! Você vai parar. Assim, ó. Eu só espero que seja perto da Miru. Agora Aríbola? Assim Aríbola. Eu espero que seja perto da minha irmã Miru. Então isso vai depender de sorte. A boa notícia é que voltar é bem fácil. Então podemos tentar de novo. Enquanto chegamos no lugar certo. Sim! O caminho é de volta. Nós... Nós continuamos esquecendo sobre isso. Bom, eu vou te explicar depois. Já é hora. Vamos juntar todo mundo. Já nem está prestando atenção na história. É, por que será? Está olhando os peitos da garota? Você quer que a gente olhe o que? Os peitos. Ok, vamos tentar primeira e possivelmente última vez. Isso é meio difícil que tem aí. Irina, sua mão. Não sei. Vai que é cirurgia. Eu consegui... Eu consegui... Tem uma... Um amuleto de Queen. Tem uma... É... Um tipo de run que você faz sem pegar nenhum item. Esse é o único item que você tem que pegar. É. Isso é? O mestre fez isso? Sim, como você podia dizer. Isso me faz tão feliz. É um amuleto da sorte que a Irina pode usar para proteção. Leva um pouco para recarregar. Então tome cuidado. Tá bom. Você também vai usar esse amuleto para voltar para cá. Um pedaço da Estelle dentro funciona que nem uma Warp Stone. Então se eu carregar esse charme e imaginar onde eu vou... Eu vou voltar? Parece fácil. Pergunta. Será que era uma coelha? Ela não tinha que ter transformado em uma mulher pelada. Não, colocaram roupa nela. Porque coelho não usa roupa. Colocaram roupa. Eu quero ela pelada. É mesmo, Nath. Sim, tudo isso foi necessário de ser explicado. Se tudo estiver pronto... Se tudo estiver pronto... Se tudo estiver pronto... Ele ignora a gente outra história. Vamos começar. Ele ignora a gente também. É hora. A Ribbon está pronta também, Ribbon? Mas o DNA ele está meio assim. Ele está ignorando a gente. Quando você morre no negócio lá, ele ignora. Continua. Eu ignoraria também. E ele ignora a gente fazer uma piada também. Ele está começando a ignorar. Nós podemos começar na hora que quiser. Ele chegou num momento que ele não gostava das piadas. Aí depois ele começou a dar umas risadas. Aí agora ele chegou num momento assim. Ah, já encheu o saco. Não quero mais. Estou impressionado pela sua determinação. Que Deus. É uma pena que a Steny não pode transportar duas pessoas de uma vez. Eu adoraria ver o outro. Ela tem o condomínio embaixo ali, hein? Sei não, hein? Para com isso. Sei não isso aí. Eu deixo pra Miro. Boa sorte e volte em um pedaço. Tá mais pra Rito do que Rita. Olha, nem lembrava dela. É, eu juntei as garotas. Tá certo. Vamos lá. Todo mundo se prepare. Tá certo. O legal é que o Daniel faz tipo cenas aqui também, né? Tipo, ai que legal isso. Vamos lá. Sou o Naruto da Vila da Folha. Tô certo. Tô certo. Sou o Naruto da vida real. Eita. Quem que dama ali? Ei, 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 ei. Ai, 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 ai. Que isso? Que isso? E... Capítulo 2. Uma pequena olhadinha. Uma espiadinha. Vamos dar uma espiadinha aqui no canal. Uma espiadinha. Meninas de biquínias. Meninas de paiô. Erina, Erina, acorde. Tem uma multidão em volta da gente. Levante, Erina. Partinha. Eu queria que fossem muitos coelhinhos. Eita. Ah, tem uns caras ali, ó. Eles existem. Tem o Ash ali, ó. Não, é o cara do XY ali, a Pokémon XY. Ah! Isso é bastante gente. Ah, você finalmente acordou. Er... Acabou de acordar e viu todas as pessoas reunidas aqui. Mas eu não pareço estranho ou algo assim. Eu ainda pareço humano, certo? Er... Dormir aqui é bem estranho. Vamos lá. Mas não... Não queremos atrair atenção. Será? Uma pessoa de biquíni no meio da rua. Com orelha de coelho. E uma fada. E tá o protagonista do Pokémon XY ali. Tá escondendo os pedófilos. Todos eles passaram. Riu? Por sorte, não tinha muitas pessoas aqui. Mas... Será que é isso? Por causa de um outro lado? Ah... Esse lugar é estranho. As... As... As casas são tão altas. O ar é estranho. O ar era melhor na Rabirabe. Rabirabe. Na ilha Rabirabe. Ah... Mudar esses climáticos. É meio poluído. Não é São Paulo. Depois de olhar para as coisas mais atentamente. É... Não tem... Não tem muitas plantas aqui. A ideia é que a fada... As vezes ela tá tipo... Nós já viam os ziringa. Alzheimer assim... Começou... Eu quero ser muito inglês. Fica parada aqui. Vai me fazer ficar tonta. Vamos lá. Vamos lá. Não quero ser tonta não. Para de falar pela ilha. Onde nós devemos ir. Aqui é onde nós vemos Miro. Esse jogo tem... Não parece nada. Era dentro de casa. De alguma casa. Se não tem pistas eu não sei se estamos perto. Ah. Então vamos por instinto. Se apenas nós tivermos algum senso de magia. Alguma... Magia. Espera. Magia. Porque tem toda essa magia vindo daquela direção. Vamos lá ver uma... Um pouquinho. Deve ser nossa primeira pista. Eita. Eu dei dois passos. Eita. Ai meu deus. Hã? Tchim! A Ribbon está vindo coisas. Tudo parece tão estranho. Isso que dá usar drone né? Só... Acabamos de pegar... É... Chegar aqui... E já é um problema. Hã? Ribbon. Alguma coisa está chegando. Ali atrás. Ah não. É um encoxador. Hã? O que? Outro igual a ela? Que? Que? O que? É tipo um Dark Link. Continua no próximo episódio. Mentira. Continua aqui. Ai. Tô morrendo. Acho muito injusto. Tipo... Quando você... Quando é um inimigo. Ele tem muito mais vida. Do que quando ele vira seu amigo. Acho muito injusto isso. Em videogames. Isso é uma outra coelhinha mesmo? Ou é tipo... Você tá... Não sei. Mas ela tem uma fadinha igual ali. É então. Não. Mas ela tem um rosto diferente da... É mesmo. Da coisa. Não muito. É porque a coisa tá com a expressão de trouxa. Tchimada. Tchimada. Ai. Vá morrer. Vá morrer. Vou morrer. Vá morrer. Víiii. Ixi menino. Estamos no segundo capítulo. Chu. Meteoro de Pegasus. Toma. Toma. Vamos até... Olha a bombinha aqui. Nossa. Pior que a... Ali bom dela. Igual. Só moda a cor do cabelo. Ah. Não, não é verdade. Ai. Você não morreu. É ativar meu poder especial que eu acabei de pegar só pra gastar, porque eu não gastei ainda. Essa bomba. Tá quase, tá quase. É, fica longe. Ai. Ah, primeira vez, game over. Tomei muito dano no começo. Como de lá, sim. Essa imagem infeliz. Dá escape. Ela é uma ilusão. Ela é escrita debaixo. Ah, é antigo. Vamos voltar ao quebra-cabeça. Ela é parecida. Ela é uma ilusão. É o Dark Link. Quer lutar com o Dark Link de novo, Johnny? Acabou eu sem convencer. Na verdade, não. Ah, mais ou menos. É que não tem uma forma, tipo, oficial sem convencer, não sei. Semente. Semente. Ai. 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 O que você tá fazendo? Ah, ela tá buffando. Agora tá mais rápido. Não. Toda vez que eu tomo dano, meu ataque e minha defesa diminui. Exploro um tempinho. Ativar! Vá! Quando eu ativo isso, eu não apenas dou essa hora de poder. Como eu fico invencível por uns segundos. Então é bem útil. Ainda mais que é um jogo de desviar de tiros. Como que você faz essas pessoas? Nossa, atinou pra caramba. Sim. Tá vendo... Aquele círculo. Cuidado, Dany! Tá, vai matar. Aeee! Aeee! O que? O que? O que? O que que é isso? Nossas duplas estão aparecendo? O que vai acontecer se nós formos sugadas? Fribon! Nós devemos correr! Sugadas. Mas nós estamos presas nesse espaço. Não tem lugar para nos escondermos. Presas... O amuleto da sorte! Ela está com um tipo sinalizador O mestre disse que não funcionaria na primeira vez, mas eu queria que funcionasse e teria acabado logo o jogo Nós poderíamos ter encontrado a Miruja Tá ok, nós vamos tentar de novo, vamos conseguir eventualmente Devemos encontrar mais dois ajudantes? Realmente gasta bastante mana E os mano hein? Tudo bem, estamos bem descansados, então podemos ir de novo Aribon ficou toda excitada, mas nós estávamos ali É, eu sou homem Mas aquilo, alguma coisa estava tentando parar a gente Eu não acho que alguém sabe de verdade, só espero que não precisamos trombar coisas de novo Bom, é hora de ativar a estéreo de novo Eu fiz uma marca no mapa e espero que você encontre mais pessoas ali Entendido, vamos lá Você marcou meu mapa Sim, nós vamos estar de volta E aí eu Eu tenho que achar mais duas pessoas Pra... Rabirabiravine Irina Libi, vocês voltaram Acho que é a sua amiga Quem é minha amiga? Ah é a Nerd Hahahaha 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 Vocês voltaram tão cedo Mas não desista o que? Não, pode fazer aquela cientista lá do... Jogar lá, Nerd também Ah, mas olha essa Nerd Eu sou Nerd, eu não tenho uma voz assim Você... Você me ensina de mais os estudantes, certo? Hahahaha Vamos pra fingir que está com o aparelho Você pode me ajudar aí contra o Xario Xario? Uma amiga sua? Vocês foram separadas? Ah, me interessa o tinto Você não faz uma cruchetur Hahahaha Hahahaha Como que eu não pode uma cruchetur? Hahahaha Ah, não sei E aí, amigo Eu tava fazendo mais análises Só põe mais uma E aí, 10 conto No local delas 10 conto 10 conto E agora eu tenho uma boa ideia de onde ela está Hahahaha 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 Análise? Você pode analisar alguma coisa assim Hahahaha Se uma boa ideia de tudo chegasse em você e falava É 10 conto O que vocês eram? Hahahaha Eu ia andar 360... Hahahaha Andar 360 graus e dar meia volta Hahahaha Ela fala, tá caro 10 conto Hahahaha Hahahaha Eu ia e sair fora Mas claro Para que eu ia usar meu computador Para receber e processar os sinais Computador? Que que é isso? Você é burra Se ensina e sempre diz coisas complicadas Ah, não Ela sabe que é um computador Hahahaha Não Não se preocupe Ela é um coelho Como um coelho sabe que é um computador Como um coelho tem roupa Como um coelho tem esses corpos aí E um coelho tem esses corpos não Ela acabou de virar humano Eu duvido que você pode entender isso de qualquer forma Espere Eu sempre pensei que você era um pouco estranha Você parece que está escondendo muita coisa da gente Ah Não olhe pra mim desse jeito Eu quero te explicar mas é um pouco difícil Se você realmente quer saber Vai pra onde minha amiga está Você vai entender Hum O que você acha ali né? Seria legal achar mais ajudante Estou curioso sobre a história da Cicine também Oh oh A curiosidade está espalhando Está decidido então Vamos Vamos se teletransportar para o lugar que eu encontrei Essa invenção funciona sem uma pedra de teletransporte Tem a transportar Tem a transportar Ótimo Obrigado Vamos combichar agora É Nós nos teletransportamos para todo lugar ultimamente Eu espero que nada de ruim aconteça Bananana Tchau E assim elas morreram Eita Essas são as ruínas além da floresta Nossa casa Você já está levantado? Eu estou bem confiante sobre esse Mecanismo É muito bom Não é mesmo? Ai Que voz é essa? De onde veio essa voz? Não Não estou bem simila Sua tecnologia Mas A transmissão de voz é bem simples Que demais E conveniente Pra onde devemos ir? Você está um pouco mais longe do que eu esperei É só continuo indo Eu vou deixar você sabendo quando virar Ah Maribel espera que nada estranho aconteça novamente Ai Olha que Que grupo legal de fazer voz Ei Outra coisa Ok Ei Cicine você está ai Eu tenho uma pergunta Eu estou aqui Que que foi? Só de curiosidade Você está seguindo a gente? É Na verdade eu Eu estou seguindo você pelo computador Porque eu sinto que alguém está observando a gente Que bom É de nerd Que foi? Ah Sinto que tem alguém observando a gente Eita Eita Ah Então era a senhora iriço Ah Meio tábua também né Ah É Pra vocês é tudo Ah 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 Sim Que surpresa Eu não esperava encontrar você de novo aqui Desde que você sabe Desde que você sabe meu nome Eu vou só pular com as introduções Não Deixa ele fazer Deixa ele falando Ele vai brincar de Espinatista Ah E a gente E A gente vai ter que pegar todos os nomes das meninas Aí ele vai fazer uma campelinha Tipo de De nota Tábua A tábua De quem é mais tábua Ó a Irina Tá no 6 Não a Irina É a segunda Não A mestre dela é 10 É Aquela que a gente vai colocar como 10 no momento Só que essa aqui pode ser trap Não Não dá pra ver se tem um voluminho É E ainda ela tá com um fiche de 10 É meio esquisito O Não mas a Irina Ela tá tipo Depois da A chefe dela Ela é a primeira A Irina A Irina A Irina Tipo A tábua A gente vai fazer A gente vai fazer uma listinha de todas É Pode continuar de nada Pode continuar É pra você continuar Eu queria te agradecer Eu realmente aprecio que você estava olhando pra mim Eita Ah não foi nada Eu podia ignorar alguma coisa como essa Ah bem Se não tem mais nada eu devo ir Te vejo mais tarde Tchau Ela parece uma prisioneira nessa roupa assim É roupa de empregado A menina Raposa dançante Estava certa Ela realmente deixou o momento Que deixa Ela sai no momento que ela te veria Gente tá vendo Isso é um momento cabuloso aqui nessa rua Tão matando alguém ali Será que ela não gosta de mim? Tá tendo execução Se esse é o caso eu queria saber o porquê Eita Faz tempo que a gente já vê as coelhinhas Tchau Tchau Eita Eita Faz tempo que a gente já vê as coelhinhas Tem que pular de baixo Sim Tem dois buracos Qual eu devo pegar? Deve ter três buraquinhos Eu vejo Eu vejo Que tem três caminhos aí embaixo Mas eles são todos iguais Vá embaixo Vira à esquerda Então continue em frente Mais pra baixo Isso deve te colocar no caminho certo Ok Vamos para baixo Ah 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 Ai meu Deus Tem uns coelhinhos no mal Pra esquerda Acho que aqui é meio quebrável hein Ixi Ixi Não consigo passar É só você agachar não Eu não agacho Essa é uma Incompetente Eu não agacho Ainda Ah Ah Ixi 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 Ah Não Água Você reparou que Aranha Dioguinho Aranha Dioguinho Ah Essa é fofinha Mata Mata Ai Ai Galera Como você respira assim? Não respira Não questiona Não questiona Não questiona Vai ser pior Esse bicho feliz A menina O coelho dormindo acordou uma menina peituda E você está questionando se ela respira Isso aí Que que era aquilo? Deixa eu ver se eu consigo pegar E é isso que está resmungando Ah não vou conseguir Teus broco Os broco do Mario Na verdade eu estou com medo Na verdade eu estou com medo Na verdade eu estou com medo Eu estou com medo Ah tá É Que é o sei lá que que é isso É o negócio de É o negócio de É eu posso girar agora no ar com isso Fazer isso Você consegue fazer isso e não consegue agachar O que será o mais difícil? Agachar Porque eu não consigo fazer ainda Esses bichinhos Felizinhos Parece todos os Digimonzinhos Acabou Aranha 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 Joguinho Interromper Ah isso é uma caverna É tão escuro As esperanças da Ribbon A Ribbon espera que não seja perigosa A Ribbon espera que não seja perigosa Dói nem um pouquinho Só é um problema bem pequenininho Vai dentro e eu vou te explicar tudinho Vamos dentro Ribbon Não podemos voltar agora Ah A Ribbon tem uma Rui Uma história muito ruim com ela Então a Ribbon não vai realmente acreditar nela Ah mas Se a Irina diz que sim Então a Irina não vai dizer não Vamos dentro Eita O que? Oh Isso tá bastante tecnológico É um laboratório exótico Tá meio estranho isso ai Ah isso não era supostamente uma caverna Você É melhor você ter uma boa explicação para isso Por que alguma coisa como essa está aqui? Hum Me lembrou dos lugares que a Estélia levou a gente Exatamente Elina Nós não podemos ter chiqueiros ainda Mas esses objetos estranhos podem ter vindo daqui Eu vou ser franca agora Eu também vim desse lugar Hum Você entende o que eu estou dizendo? Hum Isso é inesperado Por que você disse isso só agora? Eu não sabia nada sobre esse lugar Você é que sabia que Que o que poderia acontecer se as pessoas encontrassem Enquanto eu estava na cidade de Lame Jame Eu percebi que eu estava Sendo muito palhanórica E é realmente muito pacífico aqui Ok Ok Agora para algumas instruções Ui Você pode ir para o passar do computador Se o computador está lá por muito tempo Ele vai ficar no modo de tranca Apenas Uma vez que ele entra no modo de tranca Se aro pode ficar presa para sempre Modo de tranca? Isso parece complicado Eu só tenho que achar o computador, certo? Sim Só continuando Algumas coisas vão tentar te parar Mas não deve ser muito problema para você Hum Isso está ficando interessante Vamos lá Procure a sala do computador E no próximo episódio E no próximo episódio Vamos ver o que terá a sala de computador Eu posso falar Eu posso dar escola Eu sei Aí é onde a equipe Rocket Que eu vi o show Não Tchau Os dois mundos colidem Não Tchau